Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Boa tarde! Espero que todos estejam bem. Vamos lá, então, para mais um dia de atividades? Vamos lá! Estão pegando a postila na página 58, não esquecendo de colocar a data, lembrando que a tia está recebendo todas as fotos das atividades de vocês. Estou adorando todas! Estou vendo data, estou vendo o nome. E o capricho, então? Ó! Estão de parabéns! Isso mesmo! Parabéns para vocês, para a mamãe, para o papai, para a titia, para todos que colaboram e auxiliam vocês! Vocês estão de parabéns! Vamos lá, então? Pegando a postila, colocando a data na página 58. 58. Depois de alguns dias caminhando pela estrada das pedras douradas, a fada voou bem alto. Como que é voar alto? Alto? Será que é lá em cima? E baixo? Será que é lá embaixo? Como será que deve ser? Conta para a tia, envia um vídeo para a tia contando. Alto e baixo. Olha para cima, o que vocês estão olhando lá no alto? Conta para a tia. E na casa de vocês? E lá embaixo? O que vocês estão olhando? O que tem lá embaixo? Conta para a tia também. Estou esperando o vídeo de vocês, hein? E olha só! Ela voou tão alto e avistou o castelo lá do Mágico de Oz. Isso mesmo! Vamos observar a imagem do castelo. Olha só a imagem do castelo. E vamos fazer pontinhos na torre mais alta. E bolinhas na torre mais baixa. Então, pontinhos na torre mais alta. Olha, mais alta. E bolinhas na torre mais baixa. Não esqueçam de enviar o vídeo para a tia. Na casa de vocês. Olhem para cima. O que vocês conseguem ver lá em cima? Depois para baixo. Onde vocês estiverem? Na sala, no quarto, no quintal, na varanda. Tá certo? Manda para a tia. Manda um vídeo que vai ser mais legal. A mamãe, com a ajuda da mamãe, do papai, da titia, da vovó. Quem está junto com vocês? Vai filmar. E vai filmar também onde vocês estão olhando. O que vocês estão enxergando. Lá no alto e lá embaixo. Na próxima atividade, que é essa página aqui, a 59. O castelo estava próximo. Mas todos do grupo sentiam medo da bruxa. Helena tranquilizou seus amigos contando algo que sua avó Quitéria ensinou. O bem sempre vence o mal. Tia Astrid contou na historinha do Mágico de Aos. Vocês lembram? Todos ficaram confiantes quando Helena terminou de falar. Vamos observar então essas imagens que estão abaixo. Olha só. Qual será que é a imagem que é uma coisa que não é legal? Essa ou essa? Hum, essa daqui. Então, aqui embaixo nós vamos escrever mal. Que não é uma coisa legal, né? Gritar, fazer bia. Olha, parece que as duas estão gritando. Olha só, isso não é legal, não é mesmo? E aqui nós vamos escrever o bem. Olha só. A moça fazendo um carinho no cachorro. Quem tem cachorro em casa? Alguém tem algum animalzinho de estimação? Conta pra tia. Eu sei que o Pedro tem. Eu também tenho. Quem mais tem animalzinho de estimação? Manda um vídeo pra tia. Manda uma foto. Manda uma foto do animalzinho de estimação pra tia. Tá certo? Realizem com capricho. Eu fico aguardando as atividades de vocês. Um beijo e até amanhã.